Meus pais trabalhavam o dia inteiro, precisavam colocar a gente pra fazer alguma coisa, pra ocupar o tempo além da escola. Investiram em colocar a gente pra estudar música, fazer esporte. Só tem gente bonita nesse programa. Comecei cantando, depois toquei flauta doce, clarineta, até que aos 11 anos eu comecei a participar de uma orquestra jovem. Comecei a aprender violino. Que interessante. Sorriso lindo, hein? A música foi se ramificando na minha vida. Comecei a estudar educação musical, dei algumas mentorias. Surgiu a oportunidade de viajar pra Índia, pra dar aula de música pra criança no centro pediátrico. Foi a experiência mais surreal da minha vida. O algoritmo da música foi se abrindo ainda mais. Trabalhei com teatro musical brasileiro, capoeira, fiz trilha sonora. Mulher, que você cantar como você é bonita já vai ser sem, viu? Já vai ser sem. Eu adoro me arriscar cantando em outras línguas. Na verdade, eu estudei mesmo alguns idiomas, francês, espanhol. Cantar em outra língua te faz vestir um personagem, né? Sou uma mulher preta de dread do interior de uma cidade de Minas Gerais e toco violino. Me deu essa possibilidade de atravessar diversas camadas, de ir pra países diferentes, de, enfim, ter outras experiências. Chegou, chegando. Eu sou muito feliz de ter a música como ferramenta de comunicação, ferramenta de expressão dos meus sentimentos. E eu compartilho isso com muita gente incrível que bravamente vive de música nesse Brasil. Canta comigo? Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar. Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar. Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar. E assim seguimos andando curtidos de soledade. Nos perdemos por o mundo, nos volvemos a encontrar. E assim nos reconhecemos por elejando mirar. Por as coplas que mordemos, semillas de imensidade. E assim seguimos andando curtidos de soledade. Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar. E uma irmã muito bonita que se chama Libertad. Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar. Ah, que coisa linda. Gente, que apresentação foi essa, galera? Que apresentação foi essa? Bom, vou falar com os nossos jurados. Ricardo Hora, que também já esteve nesse palco. Nosso boleiro cantou ou não cantou com a Nath, Ri? É claro que eu cantei. Obviamente eu ia cantar com você. Eu achei incrível a forma de você balançar com a sua voz. A sua voz ia dançando pelas notas. A gente tava voando com a sua apresentação. Você é linda, sua voz é linda. E você vai voar pelo mundo. É isso mesmo. Dançou pela música mesmo. Bom, quem vai falar agora é simplesmente a campeã da última temporada do nosso Canta Conmigo. A princesa da voz de veludo, Ana Marz. Aninha, o que você achou da apresentação da Nath? Assim, na primeira nota que ela deu, eu já me senti levada pelo balanço que o Ricardo falou. E é exatamente isso. Fora que você é muito bonita. Você é muito bonita mesmo. Sua voz é muito doce. E o jeito que você conduziu a música foi belíssimo. Você conduziu de uma maneira muito inteligente. E isso me fez querer bailar. E olha que eu não sou uma boa dançarina não, viu? Parabéns, foi muito bonito. Obrigada, querida. Bom, a situação agora é a seguinte. 96 é o número. Bora descobrir quem vence essa disputa de olho no telão. Nath ou Luciano? Quem segue no Canta? Nath, você emocionou 99 jurados. Que incrível. Isso quer dizer que você está no jogo. Você entra no nosso top 3. Mas eu não. Eu preciso ir aí. Eu tenho que ir aí. Eu preciso ir aí. Eu preciso ir. Eu tenho que dar um abraço nesse cara porque você é espetacular. De verdade, falando sério. Você, cara, você conquistou todo mundo aqui, meu irmão. Você é demais. Você é demais. Vem cá pra galera te ver, pra galera te aplaudir. Vem cá, o pessoal tem que te ver. Tem que te aplaudir. Luciano. Obrigado de coração a todos vocês. Obrigado sinceramente. Nath, prazer te conhecer. Igualmente. Mas também prazer em conhecer vocês. Obrigado, gente. Valeu. Meu irmão. Toda a felicidade do mundo pra você. Vamos aplaudir o Luciano. O nosso Elvis Presley. O Luciano deixa a nossa competição. E agora olha o problema que nós temos. Nós não. Porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada a ver com isso, Nath. O problema agora é dos nossos 100 técnicos, os nossos 100 especialistas. Muito bem. Mari tem 99 pontos e você acabou de marcar 99 pontos. Com essa pontuação, galera, a gente vai ter que fazer aquele desempate gostosinho pra ver quem vai ocupar o primeiro lugar no nosso top 3. Então, a hora é agora. Quem quer que a Mari, que já está na primeira colocação do top 3, permaneça no seu lugar, é só botar agora. Agora quem acha que a Nath fez uma apresentação melhor que a da Mari, pode botar agora. Gente, a decisão já foi tomada pelos nossos jurados. Lembrando que no telão, a gente tem em cima a pontuação de quem já estava no pódio, a Mari, e os pontos de baixa de quem cantou agora, a Nath. Os jurados votaram. E quem fica com o primeiro lugar é... É você, Nath! O primeiro lugar do nosso top 3 é seu. Obrigada, gente. Então, bora pro jogo. Seja bem-vinda à nossa competição. Obrigada. Pode ir pra lá. Bem-vinda, Nath. Agora a Mari fica em segundo lugar, com 99 pontos. E quem começa a correr perigo é a Lê, que está em terceiro lugar, com 98 pontos.